A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. O município de Tapes, a partir deste mês de maio, estará participando do sorteio da plataforma Nota Fiscal Gaúcha, contemplando os tapenses com prêmios mensais de até R$ 1.000,00 pelo sorteio municipal, além dos prêmios da Nota Fiscal Gaúcha. O primeiro sorteio está marcado para ser realizado no dia 25 de maio. Para participar é muito fácil. Basta se cadastrar no site do programa Nota Fiscal Gaúcha, informar seu CPF a cada compra realizada e acumule pontos. A cada R$ 1,00 em compras vale 1 ponto e a cada 100 pontos vale 1 bilhete da sorte. É rápido, fácil, todos ganham e você ainda ajuda uma entidade social de sua escolha. Fique ligado, você pode ser o próximo sorteado.